Fala rapaziada do meu canal, como que vocês estão? Mais um vídeo aí de conhecer um restaurante no Japão. Hoje, um restaurante de Katos. Já a frente dele já mostra aqui, olha os pratos, ó. Katos. Tem também de camarão frito também. E tem o seto deles, ó. Camarão com carne de porco também. Menu pra criança que vem no carrinho de polícia, olha que dá. O preço é bem coisa, mas faz tempo que eu não como com uma comida direitinho, né? Olha lá. Mano, esse Katos tá muito bom, velho. Tem uns grandão aqui, ó. Olha, tem uma geladeira aqui na entrada com carne de porco aqui, ó. Acho que eles vendem essas caixas aqui, ó. Caraca, que da hora. E olha, parece que é bastante requerido aqui, né? A galera conhece aqui, né? Dia de semana, se bem que hoje é feriado, né? Mas tá cheio, a gente chegou aqui a uma e pouco, né? Nem hora tipo de pico de almoço, nem nada. Tem essa cadeirinha aqui pra esperar, ó. Conforto zero, né? Mas... Tamanho da mesa pra gente, ó. Mesa pra dois. Esse cara manda uma mesa desse tamanho, cheio de escondimento aqui, ó. Deve ter molho, sal, molho, emissora. Tem molho pra salada, gergelim, caneta. Chá como de costume. Qual chá é esse aqui? Esse aqui é o Mugi. De trigo. Meu preferido dos japoneses. Ah, aqui também tem aquele robozinho ali, ó. É? O robozinho em trás. Todo o eclico ali, ó. Uia! Eita! Nossa, mano! Agora eu quero ver... É um challenge pra você. Quantos que custa esse prato? O preço é isso aqui, né? Eu acho que é um... Aham. Quatro? Não. Um, oito? Não, 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 não. Um... Ó, mil... Aham. Novecentos? Aham. Ó. Mil novecentos e cinquenta. E? Não. Mil novecentos e cinquenta e... Ué, quebrado? Mil novecentos e... Mil novecentos e... Mil novecentos e... Mil novecentos e cinquenta e dois. Oito. Oito. Mil novecentos e oito? É. Ué, esse aqui é com imposto? É com imposto. Mil novecentos e oito. Ah, tá. Esse aqui é o Katsudon, né? É, ó. Aprendendo o japonês no canal do Matheus. Esses aqui são os números que eles usavam antigamente, ó. Hoje em dia, alguns restaurantes... Usa também. Usa, né? Esses números, né? Aí aqui é o menu de criança. Aí aqui é os prateicos. Olha! Tem até com queijo dentro, ó. Nossa! Caraca! É muita opção, né? Camarão frito. E aí eles falaram... O Sosumena, que é a recomendação deles, eles falaram que é o... Esse aqui, ó. Ah, não. É esse aqui, ó. Esse aqui... O que que é? Esse aqui é ostra. Ah, ostra frita. Essa aqui é gostosa. Ostra frita. Essa frita e essa aqui, ó. Que é um... Combe? É outra concha. Outro tipo de concha. Também tem um... Ebi também. Esse aqui, ele é... Tipo, só nessa época, só que tem concha. Ah, é? É de época, assim, né? Dois dúvidas se eu pego um katsudon. Katsudon, né? Katsudon, né? Katsudon é até. É triste, mano. É um seto aqui que vem, tipo, tudo. Porco e camarão. Que dúvida, cara. Que dúvida, pede os dois. Ah, vou pegar um katsudon, mano. Esse senhor escolheu. Eu tô... Mano. Esse aqui é de frango, né? De porco. Ah, de frango? É. É mais barato. É. Eu quero de porco, mano. Cadê o... Tá bom? Tem tudo. Caraca, velho. Vou com esse aqui. Aí dá pra você escolher o arroz também. Quanto você quer. Ah, é? Shochu dai tokudai. E o preço não muda? Acho que não. Não? Então dá pra pegar aqui o arroz do tamanho que você quiser. Chama aí, chama aí. O desafio é chamar, galera. Oi, o cara escutou, velho. É. Falei alto dessa vez. É. Sumiu mais sem, né? Aqui também tem aquele robozinho lá. Quando eles usam, eu não sei. Porque até agora eu só vi eles trazendo, não é até a mesa. Mas pode ser que eles usem esse negócio aí. Olha a galera comendo aqui, ó. O Miao tava explicando aqui, ó. Agora eu já decorei, hein? Missô doce. Esse aqui, ó. Missô doce. Missô ardido. Aí. Experimentar os dois hoje, né? Experimentar os dois. Aí esse aqui é gerlinho. Esse aqui é molho de gerlinho. Esse aqui, ele falou, ó. Molho de salada, tipo legumes e assim, né? Tá escrito aqui o que vem aqui, ó. Ustasôs tá escrito aqui. Ustasôs, esse aqui, ó. E esse aqui é o jishisô. Que é uma folha bem famosa aqui no Japão que o pessoal come, né? Aí esse aqui, ó. Karashi. Molho Karashi. Deve ser tipo mostarda com assado ou coisa assim, né? Olha que bonito, mano, a cultura. É um mix, né? Toma. Toma, mano. Uma das melhores comidas do Japão, né? Esse aí é. Tonjiru. Aí vem até uma maionese, né? Então. Mano. Um pouco bonito, né? Tá maluco. Olha o cheiro. Olha como é o prato desse aqui. Ele é igualzinho mesmo, né? O katsudon, né? Esse aqui vem separado da roupa. O senhor primeiro comer tá pelando aqui. Vou esperar um pouco. Ok, esse aqui vai pelar. Eu vou sem nada primeiro? Ou será que eu vou com um molhinho? Parecimento dos molhos aí, ó. É bonito, né? Esse é o frango. Esse é o frango. Esse é o frango. É. Diferenciado mesmo. Mano, completou o ano já. Pode acabar 2024. É muito bom, velho. Sério. Crocantezinho, hein? Saladinha. Olha a fumaça aí. Ele é bem grosso também. É, né? Muito bom. Tá quente. Quente. Hum. O que eu tô curioso é esse camarão frito, hein? Deve ser diferenciado também. Saladinha primeiro, né? Saladinha, saladinha. Olha lá. Molho de gomar. Qualidade. Hum. O arroz e o coisa pode pegar à vontade, né? O arroz, o tom giro e a salada também. É. Hum. Repolho. Normal. Um simples repolho. Isso. Hum. E a maionese. Olha aí. Aqui no Japão é muito comum, né? O pessoal comer camarão frito. Como falou, é o molho tártaro, né? Ah, o molho tártaro, é isso. Tarotarosos. Que tamanho do bebê. Que tamanho do... Hum. Olha o barulho. O melhor camarão que você já comeu na vida? Melhor mesmo. Nossa. Perfeito. A gente tava morrendo de fome agora, né? Hum, hum. Subiu o nível então agora dez vezes. Eu tô muito topo. Tô hypado agora. Vai o seu agora, eu quero o seu. O meu? Esse porco eu vou deixar pra depois, mano. Entendi, entendi, entendi. Itadakimasu. 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 Nossa, meu nome é isso. Eu sou apaixonado no katsudon, tá, rapaziada? Eu amo katsudon. Carne de porco com o... Fritinho, mano. Mas come. Hum. É muito bom, né? Desparado. Melhor que eu já comi. Nossa, muito bom isso aqui. E aqui, ó. Tem tipo... Um ovo aqui, né? Que vira um omelete, assim. Tem tipo umas cebolas. E o orenson, né? Que é espinafre. Espinafre, né? E também, eles... Como eles têm um caldinho deles já, ele fica muito bom mesmo. Aqui. Esse aqui, como não vem em cima do arroz, ele muda o nome, né? É. Ele virou... Acho que era katsunabe, né? Katsunabe. Aí, como ele vem aqui, ó. Tipo, ele vem em cima do arroz, normalmente. Aí, ele fica katsudon por causa da tigera. Aí, só muda por causa disso. E aí, aqui, ó. A melhor sopinha que o Japão já inventou na história. Tonjiru, mano. Que que significa tonjiru, senhor? Tonjiru... Então, é de que? Tonjiru... Tonjiru... A gente como ele tem aqui? Sopa, então é uma so... One ten. Olha isso! Leandro, pouca carne aqui essa ali. A gente não tinha mexido ainda, né? Olha aqui, ó. Tem cogumelo. Carne de porco. Olha aqui, ó. Cebolinha. Eu! Cenoura. Nossa, tem uns pedacinhos de carne moída, parece. Tem um mundo inteiro ali dentro. Nossa, oh, jesus... Muito bom, esse restaurante acho que é o melhor que eu já tomei. Ainda pode pegar à vontade aqui, mano. Muito bom, mano, sério, muito bom. Ah, e o meu diferente do mel, o dele vai junto aqui no prato, né? O meu eles mandam separado porque é porque não cabe aqui, né? E aí eu vou escolher um molho aqui. O azedinho, o azedinho? Eu escolhi o azedinho. Eita! Parece com a Kigoro, hein? Né? Tá montinho, né? Vamos experimentar agora, repolho. Esse aqui é depois que a gente come a gente fala. É, repolho. É o molho que faz diferença. É, repolho. Hum, muito bom. Ele lembra o molho que vai com, sabe, takoyaku ou... Ah, sei. Aquele soço que eles colocam? Soço, parece, é igualzinho. Só que ele não é tão grosso igual o que vai nos coisas. Aham. Ele é mais ralinho. Mas, mano, muito bem mesmo. E o que é esse negócio aí, ó? Esse negócio marrom aí? A parte do seu peito aí, ó. Ah, esse aqui, ó. Ah, esse aqui. O que é isso? Eu também não tinha isso, não. É tipo um salzinho, pimenta? Não tem nada embaixo. Ué, ele abre? Ah, abre. O que que é? Não sabe? Ah, é pimenta, ó. Uma pimentinha bem de leve. Caraca, que da hora, mano. Uma pimentinha bem de leve. Essa aqui é uma das louças mais da hora, assim. Né? Que eu já vi, assim. Muito bom mesmo. Agora chegou a estrela. É a hora, mano. A recomendação do restaurante é essa carne de porco aqui, ó. Que ele pegou. Primeiro eu vou sem nada, hein, ó. Sem nada. Cruzão, vai. Isso deve ser muito macio, mano. Acaba o vídeo, mano. Acaba o vídeo, mano. Tá muito bom. Tá um salzinho aqui, ó. Nossa. Hum, tipo sal grosso esse aí, né? É. É muito apelante. Mano do céu. Deixa eu cimentar aí um pouquinho desse seu. Olha lá, é o cimental do miel, mano. Uma mordida no frango. Niço. Tô falando, mano. É muito apelante, velho. A fritura deles é muito boa. Camarão. Molendo tarutaro sosibu. Mano, que bagulho bom. E o molho tártaro dele também. Né? É diferente. Ele é grossinho. Ele é muito bom. Caraca, mano. Muito bom mesmo. Por último aqui, né? Carne de porco. Ah, ele vai com sal, mano. Quem me conhece, né? Família Dina é famoso por colocar sal em tudo, né? Colocar sal em tudo. Carne de porco, recomendação do restaurante. É muito bom. É muito bom. Pior que você sente o sabor, assim, da carne de porco mesmo. A fritura, ela não rouba. Não. Não. Você sente o gosto da carne, porco. Porque a fritura é só pra dar uma textura aqui. Fica muito bom mesmo. Agora o senhor experimenta aqui. Vamos usar o... Que é a colher assim que eles dão. Eles deram uma mulher memoriatória essa aqui, ó. Pra nada, mano. Vai, senhor. Faz as honras. Mano. Não tem como, né? O adocic... É o melhor. É o melhor. O adocicado que vem junto com esse daqui é muito bom. O molho, né? É meio tipo um docinho, né? E aí mistura com as coisas... E a cebola ainda ajuda. Nossa. Muito bom, mano. Nossa. Perfeito, mano. Toma um tiro aí pra você ver, senhor. É muito ao pé também? Nossa. É o melhor que eu já tô vendo. É muito recheado, mano. É muita coisa. Ó, o dele vem até um nabão aí, ó. Daikon. Daikon. Caraca. Parece feijoada, mano. Ele tipo não é fraco. Ele é fortão. Muito saboroso, mano. É bem Nagoya mesmo. Muito bom, mano. Tá maluco, velho. E vem um monte de coisa, mano. Agora vamos comer aqui e vocês ficam assistindo a gente comendo, beleza? A gente escolheu o arroz aqui, ó. Hummm. A gente tá com esse caldinho aqui, mano. Meu amigo. Hummm. Eto... O ria, tô... Tonjiru no kawari. Futas tô. Gohan no kawari, mo. Oneganishimasu. Muito arroz, né? Tá sempre pequeno. É que eu não gosto de terminar assim, tipo... Olha o tonjiru no kawari. Eu não vou terminar aqui. Nossa conta deu 4136. Praticamente R$2.000 para cada prato, né? Ó, pra você pegar arroz... A sopinha aqui de porco... Mais... O... Repolho... Compensa demais, né, senhor? É, você pode ficar pegando quantos você quiser. Quantos você quiser. Se você pegar 10 vezes, você vai pagar esse mesmo preço aqui, ó. Ah, tá saindo do restaurante. Mano, muito bom mesmo. Restaurante assim de katsu. Um dos melhores aí que eu já fui. Katsu Don, ele tava com outro nome, né? Porque vinha separada. Mano... Perfeito. Muito bom esse, né, senhor? Mano... Desfeitaço. Aprovado. O nome aí pra quem quiser. Ton-katsu-ma-meson. Ton-katsu-meson. Não, tá... Ton-katsu-ma-meson. Ton-katsu-ma-meson. É isso aí, ó. Tá escrito aí na terninha. Ton-katsu-ma-meson. Mano, aprovado. Mais um restaurante aí, mano. Começando aí o ano já. Conhecendo o restaurante. Top demais, tá? Isso aí. Até o próximo vídeo de conhecer o restaurante no Japão. Tchau. Tchau.